Olha pra mim, eu quero falar algo de Deus pra você. Se Deus colocou dentro do teu coração a esperança de um projeto, de um sonho, não deixa nenhuma voz, não deixa nenhuma dúvida tirar de dentro de você essa esperança. Porque Deus mandava dizer pra você, Ele vai te revelar o oculto e escondido, aonde não tem sinal vai ter. Talvez olhando, tá tudo parado, você fala, não vejo um sinal, estou cansado de buscar, estou cansado de orar, estou cansado de lutar, estou cansado de investir nesse sonho, estou cansado de investir nesse projeto, estou cansado de tentar, não vejo sinal, Deus fala pra você, filho, aonde teus olhos não tá vendo sinal, vou mostrar um sinal. Por mais que você vai olhar e vai ter que prestar bastante atenção porque vai ser um sinal rápido, ou vai ser um sinal pequeno, ou vai ser um sinal que parece que está longe, mas Deus fala pra você, creia que esse sinal é que uma grande bênção tá vindo pra tuas mãos. É um sinal que está sim, a porta abrindo sim, o milagre tá acontecendo sim, já está acontecendo. Porque Deus fala assim pra você, o que eu coloquei no teu coração, o que eu coloquei nos teus pensamentos, não vai falhar. Você não vai ser decepcionado, você não vai ser frustrado, você não vai passar vergonha. Porque tem pessoas que achando que você vai passar vergonha, achando que você vai passar vergonha no projeto, achando que você vai passar vergonha no sonho, achando que você vai passar vergonha na tua vida financeira, achando que você vai passar vergonha na tua vida sentimental, achando que aquilo que você começou vai ficar parado no meio do caminho. Aquilo que você começou vai ficar esquecido lá atrás, você fala, não, não vai ficar esquecido não. Se eu coloquei no teu coração Continua aí no lugar firme Continua investindo firme Continua crendo Porque eu vou abrir os teus olhos E não vai demorar Não vai demorar não, filho Não vai demorar não, filha Deus fala pra você, não vai demorar não Eu vou abrir os teus olhos E você vai olhar e vai dizer Esse é o sinal Esse é o sinal que Deus está me dando Está chegando Está vindo, estou sentindo Vai ter resposta Vai ter alegria na tua alma Vai ter alegria no teu coração Vai ter alegria na tua alma Deus fala pra você Porque tua alma está tão abatida Não se abate não Levanta tua cabeça Aqueta minha alma Faz meu coração ouvido Tua voz Deus fala pra você Vai recalmando a tua alma Vai respirando fundo Porque essa dúvida Essa ansiedade Está trazendo pro teu coração tristeza Está trazendo pro teu coração angústia E não vem de mim Deus fala pra você Não vem de mim não, filho Essa angústia Essa tristeza Este medo Essa solidão Não vem de mim não O que eu coloquei no teu coração Deus fala muito forte Isso porque ele falou com alguém Deus colocou no teu coração Um sonho E você investiu Deus colocou no teu coração Um nome E você investiu Deus colocou no teu coração Um lugar E você investiu Mas agora no meio do caminho Você fala Não tô vendo o sinal Não tô vendo nada acontecer E talvez Se algumas pessoas Ao redor Não é porque não gostam de você Mas tá vindo até você E tá falando Não tá mudando nada não Não tá acontecendo nada não Eu só pra você Tranca os teus ouvidos Para isso Rejeita essas vozes Continua orando Escuta a minha voz Eu só pra você Escuta a minha voz Tá perto a bênção Tá perto a vitória Tá perto o milagre Tá muito perto Se tá longe Não tá perto Eu só pra você Um sinal Vai confirmar Uma grande bênção Eu vou te revelar O culto escondido Onde os olhos olhavam Vai só via a escuridão Onde os olhos olhavam Só via O fim do túnel Só via Deserto Deus fala pra você Eu vou abrir os teus olhos E você vai ver O milagre Você vai ver A vitória A palavra de Deus fala Que Deus colocou No coração de De Elias Que havia uma grande chuva E era pra ele avisar Aquela cidade Pra ele avisar O rei Acabe E ele avisou E a palavra dele Não podia cair por terra Ele não podia passar vergonha Deus não vai deixar Você passar vergonha não Talvez você até falou Pra alguém esse sonho Talvez você já até contou Pra alguém Olha Tô começando tal projeto Mas agora Tô olhando pra projeto Você fala Vou passar vergonha Olha Eu vou começar isso Na minha vida Mas agora Parece que vai passar vergonha Você fala Não vai passar não Filha Filha Não vai passar não A Bí fala Que quando Elias Começou a orar Ele pediu pro moço Vai ver Se tá vindo chuva O moço foi a primeira vez Não tinha sinal não O céu estava limpo E ele voltou E falou Elias Não tem sinal Já era pra Elias Entristecer Já era pra Elias Falar assim O que que eu estou fazendo Aqui não tem sinal nenhum O que que eu estou fazendo Não, não Isso não entristeceu Ele não parou A Bí fala Ele orou de novo Ele falou Ele falou pro moço Vai lá ver de novo Mas não ia Deus Deus fala pra você Filho Não se entristeça Porque a porta Fechou uma vez Não se entristeça Porque você recebeu Um não Não se entristeça Porque você está olhando Pro teu sonho E você fala Eu não tenho condições Eu não tenho Eu não tenho Condições financeiras Eu não tenho Ninguém pra me ajudar Deus fala assim Não, não olhe pra isso Vai ser sobrenatural O que vai acontecer Na tua vida Vai ser sobrenatural O que vai acontecer Na tua vida E a palavra de Deus Fala que agora O moço foi de novo Querido Seis vezes Ele voltou E falou Não tem sinal Só que o interessante Que aquele rapaz Ele voltava E ele não falava O pai ia parar de orar Porque não tem sinal Não Ele só falava Não tem sinal E Elias falava Volta de novo E o rapaz Não falava Não vou voltar O rapaz voltava Então quer dizer Que ali estava Uma fé unida Mesmo sem ver Você colocar A pessoa do teu lado Que mesmo Vendo você Sem condições Que mesmo Vendo que o teu Sinal está feio Que mesmo Vendo que não tem sinal Vai estar ali Do teu lado Dizendo Eu vou Quantas vezes For preciso com você Eu vou lutar Quantas vezes For preciso com você Ele foi Na sétima vez Ele voltou Correndo E disse Elias Tem um sinal Um sinal Pequeno Tamanho Da mão de um homem Ele falou É o sinal De uma grande bênção É o sinal De uma grande nuvem De uma grande chuva Que está vindo De pequenas coisas Vai fazer grande Na tua vida Na tua história De sinais pequenos Vai vir grandes bênçãos Ainda mais E ainda mais Deus fala assim Para você Filho Filha De pequenas coisas Eu vou fazer coisa grande De pequenas condições Eu vou fazer coisas grandes De pequenas Condições financeiras Na tua vida Eu vou fazer coisas grandes Você vai se admirar Você vai surpreender Que quem lutou com você Até agora Sete vezes Indo ver Se tinha sinal Vai comemorar junto Aleluia Quem esteve com você Aí nos 6 5 4 Falando Não tem sinal Mas vamos orar Não tem sinal Mas vamos estar junto Não tem sinal Mas vai dar certo Vai ver Vai ver o sinal E vocês vão comemorar junto Criança a palavra Queridos Deus vai revelar Para você Deus vai te dar direção Deus vai te dar solução Deus vai te mostrar Você vai contar uma testemunha A noite pode ser A noite de choro Mas o amanhã Está chegando com sinal Está chegando com surpresa Está chegando com resposta Você vai vencer Você vai se levantar Você vai ver Não temas Quem está com você é maior Deus te defende Dentro da sua casa Deus te defende Essa família Deus te defende Deus te defende Nessa terra Por mais que muitos Estão dizendo É coisa da cabeça Está sonhando alto demais Não vai ter nada Talvez alguém dizia Que chuva que vai vir Uma seca dessa Não vai chover nada não Mas ali tinha um Que foi sete vezes Ver se estava em sinal Deus vai colocar um Na tua vida Deus vai colocar alguém Na tua vida Que vai estar ali Com você dizendo Vai aparecer sinal Vai ter notícia Vamos ver a palavra de Deus Que está Primeira reis Dezoito A partir de quarenta e quatro Sucedeu que na sétima vez Disse Eis aqui uma pequena nuvem Como a mão de um homem Subindo do mar Então disse ele Sobe E diz a cabe Aparelha o teu carro E desce para que a chuva Não te apanhe Veio uma grande chuva Aquele lugar O lugar onde tinha seca O lugar onde tinha sinal Sobre a palavra Da boca daquele homem Elias Que Deus mandou Entregar Veio chuva Sobre hoje A palavra de Deus Está saindo da minha boca Deus vai revelar O escondido Para você E você vai ver Um sinal Um sinal Que vai confirmar Grande bênção Em tuas mãos Um sinal Que Onde não tinha notícia Vai ter Levanta tua cabeça Amém Creia Receba essa palavra No teu coração Creia queridos Em nome de Jesus Creia Receba essa palavra No teu coração Que Deus hoje Te trouxe até aqui Creia que esse dia Não foi por acaso As coisas Começaram a mudar Neste lugar Vai ter notícia Neste lugar Não temas As ruas negativas Não temas Barulhos Não temas A rejeição Não temas Não temas Levanta tua cabeça Não temas Por mais que deu errado Não temas Levanta tua cabeça Que Deus falava No meu coração Que as coisas Vai começar a dar certo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Vai começar a dar certo Levanta tua cabeça Continua firme Luta pro teu sonho Não desista Não desista Da tua cura Não desista Teu sonho Não desista Do teu projeto Não desista Teu Deus É maior Ele está com você Amado Deus De poder de graça Em nome de Jesus Abençoa cada um Que está aqui Pai Em nome de Jesus Deus querido Deus querido Abençoa essa pessoa Pai Visita a vida dela Vai dando sinal Nessa área Que ela vê tudo parado A poder no teu nome E ela vai ver as coisas Mudarem em nome de Jesus Amém Se você não escuta o canal Se inscreva É gratuito Aperte a certificação Da versão todas Fica com Deus Deus abençoe vocês Queridos